Olá, Umbandeiros! Estamos então na Semana de Ogum. E hoje vamos falar um pouquinho sobre Orixá Ogum. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai ali embaixo e se inscreve no nosso canal no YouTube. Clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Antes de iniciar esse vídeo também, já dá um like. Se no final do vídeo você não gostar, pode dar um dislike, não tem problema nenhum. Lembrando que nós temos o sorteio de uma camiseta do canal Umbandeiros ou uma caneca personalizada. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, tá bom? Se chegarmos até dia 1º de maio a 500 inscrições no canal, passarmos de 500 inscrições no canal Umbandeiros, nós vamos fazer o sorteio para os irmãos da comunidade, tá bom? E não se esquece de fazer no Umbandeiros o seu canal de Umbanda dentro e fora do terreiro. Vamos lá então, vamos com hoje o texto Ogunhe Patakori Orixá. Viva Ogum, Orixá, dono da cabeça. Esse é um texto nosso que nós temos na nossa página lá no nosso fórum, forumeiros, no umbandeiros.forumeiros.com Então, você entra lá e pode encontrar esse texto que eu vou ler para vocês aqui agora. Falar de Ogum é uma missão difícil, pois esse Orixá é extremamente complexo. É o senhor do ferro e do fogo, também conhecido como senhor da guerra. Ogum porta consigo a espada, que é o símbolo do seu poder, pois ele é aquele que vence todas as batalhas para os seus filhos. Ogum é um Orixá que atende rapidamente a todos, porém, é praticamente impossível controlar suas ações. Por esse motivo, é preciso termos muito cuidado ao invocá-lo, pois Ogum não gosta de ser chamado em vão. Existe um ditado em Yorubá que diz Bi omode badaye ki mase da Ogum Uma pessoa pode enganar a todo mundo, Só não pode enganar a Ogum Infelizmente, não teve sorte em seus relacionamentos com Oyá e Oxum. A primeira enamorou-se com Xangô e fugiu com ele. E Oxum deixou Ogum para ser esposa de Oxóssi. Os rituais de sacrifícios feitos com Obé, com a faca, pertencem a Ogum, que na Nigéria é chamado de Olobé, senhor do facão. Dizem também que Ogum tem duas espadas, uma para cortar e limpar, e a outra para aqueles que são inimigos de seus fiéis. Ogum foi o senhor da terra, criado por Obatalar e Leifé. Também foi o senhor de Irê. Foi ele que ensinou os homens a forjar o aço e o ferro, ajudando-os assim, não só na guerra, mas também na agricultura. Em algumas regiões africanas, Ogum é conhecido também como Orixá da Agricultura. Ogum, enfim, é um guerreiro que busca objetivos e conquistas, não para si, mas para seus filhos e todos aqueles que vão em busca de auxílio. O fato de associar Ogum somente a guerras e a questões militares é errado, pois Ogum é dinâmico. Assim como Ogum luta, ele também ama, pois o amor é uma guerra interior do homem sobre o ódio, pois é melhor vencermos a nós mesmos do que a milhares em uma batalha. Então esse é o texto que está lá no nosso fórum. Você pode encontrar em umbandeiros.formeiros.com, esse texto na íntegra. Espero que você tenha gostado. E não esquece, se ainda não se inscreveu, inscreve-se no nosso canal e faça do Umbandeiros o seu canal de Umbanda dentro e fora do terreiro. Curte, compartilha e estamos na Semana de Ogum. Dia 23 de abril, as homenagens em Caxias e região. Às 15 horas, em frente ao Pórtico da Agrendene, sai a carreata em homenagem ao Orixá Ogum. E às 20 horas, em Caxias do Sul, na Praça Lauro de Oxum, no Monumento ao Ogum, haverá as homenagens com show pirotécnico, toques curimbas, muita reza, muita cantiga, muito axé para o Orixá Ogum. Você está convidado a participar de todas essas homenagens, tá bom? Não esquece, então, de se inscrever e compartilhar aí o nosso canal. E faça do Umbandeiros o seu canal de Umbanda dentro e fora do terreiro. Viva Ogum, Orixá, Dono da Cabeça. Meu Saravá, Saravá Ogum. Ogum, Orixá, Dono da Cabeça.